Olá, começa agora o Nossa Saúde cheinho de informações pra você. Hoje vamos falar sobre as viroses de verão que aumentaram bastante, principalmente no litoral catarinense, deixando as autoridades em alerta. As altas temperaturas exigem cuidados redobrados com a alimentação e com as bebidas, sobretudo na beira da praia. Veja como se proteger e evitar pegar uma virose. Vem com a gente! E sobre esse tema nós vamos conversar agora com o doutor Fábio Galdenzi, médico infectologista e superintendente da Vigilância em Saúde do Estado. Doutor Fábio, que prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde, seja muito bem-vindo. Olá, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Doutor, o Estado registrou milhares de casos de virose, especialmente em Florianópolis, inclusive a situação foi caracterizada por uma epidemia. O que provocou, o que está provocando essa situação? É muito importante a gente lembrar que no período de verão sempre tem um aumento do número das gastroenterites, das viroses, dessas diarreias. E é importante lembrar que é sempre multifatorial. Então, nesse período de verão, a gente costuma ter, com a temperatura maior, os alimentos acabam estragando de maneira mais rápida, você tem uma proliferação de micro-organismos com a temperatura mais alta, então por isso que esses alimentos se deterioram, por isso a importância da gente armazenar adequadamente e manipular adequadamente os alimentos. Além disso, temos o aumento da circulação de alguns vírus que a gente chama de vírus entéricos, que nesse período de verão acabam circulando mais, que a gente tem o aglomeramento das pessoas em ambientes onde a gente tem, onde é mais propício que esses vírus estejam, como ambientes aquáticos. também relacionado à manipulação de alimentos, são vírus que também são transmitidos por alimentos que estão contaminados, e além disso, e bastante importante a gente lembrar, a transmissão entre as pessoas. Então, a gente sabe que são vírus que podem ser transmitidos através das gotículas de saliva, quando o pai e a mamãe estão trocando a fralda de uma criança que está com um quadro de diarreia e não higieniza adequadamente ali a mão, pode ocorrer a transmissão, então, entre as pessoas. Então, a gente tem esse conjunto de diarreias infecciosas, causadas muitas vezes por um alimento ali que pode não ter sido armazenado adequadamente, por esses vírus que aumentam a circulação, e nós temos aí também um outro fator, que é, nesse período de verão, a gente gosta de estar de férias, de se divertir, de procurar atividades de lazer, de viajar, e muitas vezes a nossa alimentação acaba mudando. Então, a gente acaba tendo, junto a isso, nesse período, o que a gente chama de diarreia dos viajantes, ou diarreias que estão relacionadas a intolerâncias alimentares, a mudanças no nosso comportamento, na nossa rotina de alimentação. Então, a gente tem essa somatória de fatores que aumentam aí o número de gastroenterites nesse período de verão, que já é, digamos assim, conhecido por nós, esse aumento, infelizmente, é uma característica do nosso período de verão, mas que esse ano, desde o começo do mês de janeiro, a gente viu números que chamaram a atenção, que levaram a gente a caracterizar como um surto dessas gastroenterites no estado de Santa Catarina, principalmente na região do litoral, a partir de Florianópolis, litoral norte, e que já ultrapassou outros grandes surtos que nós tivemos aí no passado próximo, como em 2016 e 2019. E se nós compararmos o surto desse ano, aliás, os casos, o número de casos desse ano, com relação ao ano passado, o número é, assim, absurdamente maior, né? A gente quase não teve isso em 2021, correto? 2022, né? Sim, 2021, 2022 foram anos que a gente não teve um grande aumento desses enterovírus, dessa circulação, dessas diarreias, desse período de verão. A nossa grande última circulação foi em 2019 e antes tinha sido ali em 2016. Agora, doutor Fábio, foi percebida a presença, foi detectada a presença do norovírus. É um vírus comum? Fala um pouquinho pra gente sobre ele, por favor. E como é que foi esse trabalho de vocês de investigação pra chegar, né, até o resultado da detecção desse vírus aqui no nosso litoral? Como a gente falou, nós temos aí, nesse período de verão, um aumento desses enterovírus, né, circulando, e um deles é, então, o norovírus. A gente tem norovírus, a gente tem rotavírus, nós temos alguns adenovírus, vírus de hepatite A, por exemplo, que costumam causar, então, esses quadros, né, de diarreias, algumas até um pouco mais graves. Mas é uma das nossas principais, era uma das nossas principais hipóteses que um aumento dos casos deste ano estava vinculado à presença desses vírus. Então, foi desencadeado a Secretaria de Estado da Saúde junto com os municípios que estavam tendo aumento do número de casos, uma investigação com coleta de material das pessoas que estavam doentes e, ao mesmo tempo, também realizado coleta de ambiente, o que é isso, né, seriam rios de água do mar para pesquisa desses vírus. Então, além da pesquisa que é feita segundo a legislação federal de águas, né, para a bauneabilidade, a pesquisa de uma bactéria chamada Escherichia coli, Então, a gente resolveu, então, nessa investigação ampliar esse diagnóstico pesquisando esses enterovírus, né, e em algumas cidades a gente já identificou a presença dele também em água, aí, de locais de lazer, como, por exemplo, a água do mar. É importante lembrar que, como você tinha perguntado, né, esse é um vírus que já é conhecido por nós, e, infelizmente, ele tem essa característica de aumentar a sua circulação nesse período de verão, de calor com aglomerado de pessoas. Nós já tivemos surtos aqui no Estado em anos anteriores, então, esse monitoramento viral, ele foi implantado aqui no Estado em 2016, com aquele outro grande surto que eu estava colocando antes para vocês. Então, desde aquele momento, a gente tem feito as ações com essa metodologia e agora lançou de novo, lançou mão novamente dessa metodologia para a identificação de quais agentes poderiam estar envolvidos. E a gente já encontrou, então, rotavírus e norovírus nas águas e também nas amostras das pessoas doentes. A gente sabe que nós temos aí mais de um agente, como, né, já falamos, é multicausal, e que eles estão, então, eles acabam circulando na população de forma bastante intensa. E lembrando que, também lá no ano de 2016, foi encontrado, infelizmente, o norovírus também causando o aumento de casos. Então, né, ele já é um velho conhecido e causador desses quadros nos nossos verões. E quando a gente fala do norovírus, do rotavírus, de outras bactérias que também provocam essas infecções gastrointestinais, todos eles têm a mesma forma de contágio, de transmissão, é parecido? Ou tem algum fator que chama a atenção, que vale a pena a gente fazer essa diferenciação? Então, normalmente, as bactérias, elas vão ter uma característica um pouco diferente dos vírus. Elas estão mais vinculadas àquele alimento que ficou inadequadamente armazenado ou foi manipulado e há, então, uma proliferação dessas bactérias naquele alimento e, com isso, quando aquele alimento é ingerido, ele pode causar também as gastroenterites. Já os vírus, eles têm um comportamento mais polimórfico, digamos assim, uma capacidade de se transmitir de outras formas. Então, claro, além da ingestão de água, de alimentos contaminados, a gente tem muito forte essa característica de transmissão entre as pessoas, então, esse contato entre uma pessoa doente e outra pessoa pode levar à transmissão e também o ambiente. Então, eles são vírus que têm como capacidade de resistir por períodos até prolongados, de 24 a 48 horas na água, na água do mar, na água do rio e, com isso, o consumo dessa água não adequadamente processada, fervida, filtrada ou clorada e a própria atividade aquática ali de lazer podem levar à transmissão desse vírus para as pessoas. Então, eles acabam sendo mais fáceis, digamos assim, de transmitir do que essas bactérias. As bactérias, a gente tem que ter ali aquela contaminação daquele alimento, a proliferação, o alimento acaba tendo que ficar muitas vezes exposto ao calor e isso ele acaba, digamos assim, estragando e aí a gente acaba tendo a doença. Já esses vírus, eles acabam ficando no ambiente, por isso que é tão mais fácil de ocorrer a transmissão. E a gente, claro, sabe que inicialmente os municípios que alertaram o número de casos, o aumento do número de casos foram os municípios do litoral, mas a gente já vê pessoas que voltaram para as cidades do interior do estado e em outras regiões e acabaram, então, adoecendo e contatos familiares nessas outras cidades também podem adoecer por conta dessa transmissão entre as pessoas. Então, por isso, a importância da gente estar sempre alerta, higiene frequente das mãos, cuidados simples que vão sempre proteger mais a nossa saúde. A falta de saneamento básico, a contaminação da água do mar, de rios, isso tudo contribuiu de que forma para o agravamento da situação esse ano aqui em Santa Catarina? Bom, como nós falamos, a transmissão é através desse contato com o material fecal de uma pessoa doente e que não foi adequadamente tratado. Então, se nós temos um esgoto que é uma fossa que transborda, que não está adequadamente organizada, que é limpa de maneira inadequada, um esgoto que não é adequadamente processado, que está ligado na rede cluvial, por exemplo, esse esgoto daquela casa onde tem uma pessoa doente, vai acabar sendo drenado para uma água que não deveria estar recebendo esse tipo de material, uma água de rio, uma água de mar. Então, a gente precisa ter esse entendimento da importância de que nós temos que manter o nosso ambiente saudável. Nós queremos ir à praia, nós queremos ir ao rio, nós queremos ter nossas atividades de lazer. Então, a gente não pode permitir que o material inadequado seja despejado nesse nosso ambiente de lazer. A gente precisa realmente ter um ambiente saudável. Isso a gente vê cada vez é mais importante, né? Estarmos num ambiente saudável vai nos proteger do adoecimento. Certamente é preciso essa consciência das pessoas, né? de não despejar o esgoto de forma incorreta, que a gente vê o impacto aí, não só dessa forma, mas tantas outras consequências desagradáveis para todos nós, né? Agora, também é importante que as pessoas, ao estarem na praia, nas praias, lá elas encontram as placas impróprio para banho, próprio para banho, que elas respeitem isso, porque, embora tenha essa sinalização, a gente vê muita gente ignorando e tomando banho ali naquele ponto onde não deveria, não é isso? Com certeza, né? Então, o órgão ambiental, ele faz o monitoramento em mais de 200 pontos, né? Da orla do estado de Santa Catarina, pontos que muitas vezes são mais vulneráveis, porque estão próximos a foz de rios, né? Então, como a gente falou, infelizmente, desses rios, né? Acabam vindo materiais com contaminação e que vão acabar, então, alterando essa bauneabilidade. Então, esses pontos, eles são monitorados pelo órgão ambiental do estado para que a gente tenha a segurança, né? Quer dizer, eu preciso procurar um local balneável, porque eu sei que ali a água foi avaliada e que aquele local, ele é seguro para as minhas práticas de lazer, para as minhas práticas de atividade física, né? Então, essa questão do ambiente saudável, eu quero ficar mais saudável, então, fazendo uma atividade ao ar livre, mas eu tenho que estar num local saudável. Então, é um ciclo, né? A gente precisa proteger o nosso ambiente e o ambiente vai estar seguro para a gente. Doutor, a gente faz uma pausa agora, nós vamos para o intervalo e na sequência a gente volta com mais informações. Vamos trazer aí dicas de como se prevenir e evitar que você pegue uma virose e acabe estragando aí as suas férias. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com a nossa saúde e a gente segue aqui o nosso bate-papo com o doutor Fábio Galdensi falando hoje sobre as viroses de verão. Doutor, a gente falou ali no primeiro bloco sobre os milhares de casos registrados em Santa Catarina, especialmente no litoral, casos de virose, de diarreia, enfim, surto, né? Que preocuparam as autoridades. E como é que vocês vêm trabalhando para combater toda essa situação? É bem importante essa sua pergunta. Santa Catarina utiliza a metodologia que é recomendada pelo Ministério da Saúde, que são a presença de unidades sentinela em todos os nossos municípios. Então, os municípios catarinenses, eles elegem unidades que são porta de entrada para o serviço de saúde no serviço público e que vão fazer uma amostragem semanal do número de atendimentos de diarreias durante o ano todo. Então, esse monitoramento ele ocorre durante o ano todo e a partir dessa tendência que se identifica nessa unidade sentinela, né? De aumento do número de casos, os municípios em parceria com o Estado desencadeiam ações de promoção, de avaliação, de investigação. Muitas vezes nós não estamos diante de um surto tão importante como o de agora, mas muitas vezes nós temos um surto menor causado pela alimentação de pessoas, de familiares em determinado local. Então, a equipe de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária do município fazem a investigação a partir desse alerta que é desencadeado pelas unidades de saúde, principalmente essas unidades que a gente chama de unidades sentinelas que monitoram e que alimentam os nossos sistemas com o seu número de casos, a proporção de atendimentos naquela semana pelos quadros de diarreia. Então, esse sistema foi o que nos alertou, que nos mostrou, junto com o aumento do número de atendimentos nas UPAs, nos pronto-socorros, por essa busca das pessoas para o tratamento dos quadros de diarreia. Então, esse sistema também nos mostrou esse aumento que a gente teve agora nessas primeiras semanas de 2023. Então, essa é a metodologia que é utilizada. E, claro, uma proporção desses casos são realizados coleta de material para que a gente, então, identifique quais são os agentes, né? Se são vírus, se são bactérias, o que está causando naquele momento, naquela comunidade, naquela população, esse aumento dos casos de diarreia. E a rede básica de saúde está pronta, está preparada para receber essa alta demanda? Como nós temos quadros, em geral, leves associados a essas viroses, essas gastroenterites virais, qualquer unidade pode dar o primeiro atendimento. Normalmente, a maioria das pessoas não vai ter necessidade de hidratação intravenosa, né? Com soro. Não precisa ser feita uma reposição injetável, por exemplo, ou medicamentos injetáveis. A maioria dos casos relacionados a estes enterovírus, eles são casos bastante leves, que a pessoa vai ter muito desconforto, porque são sintomas bastante desconfortáveis. Então, a gente tem náusea, vômitos, diarreia, são sintomas muito desconfortáveis, mas, na maioria das pessoas, eles acabam não tendo sinais de complicação. O que a gente tem que ficar muito atento, né? Eu sempre coloco que o principal ponto é a presença de vômitos, porque, normalmente, quem está vomitando não consegue se alimentar, não consegue repor o líquido que está perdendo, e isso, então, pode levar à desidratação. Então, o ponto que a gente precisa estar sempre alerta, sempre monitorando nos casos da gastroenterite, é essa nossa dificuldade de nos alimentarmos por conta da presença desses vômitos, do enjôo. Então, quando a gente tem a pessoa com essa dificuldade, ele tem que ser avaliado de maneira diferente, pode precisar de um medicamento injetável para coibir esses vômitos, para que ele possa voltar a se reidratar, porque o tratamento vai ser, na maioria absoluta dos casos, a hidratação adequada, com líquidos adequados, a maioria dos líquidos vai servir para essa finalidade, e a gente também, claro, tem que ficar de olho nas nossas crianças pequenas, nos nossos idosos, que muitas vezes não conseguem buscar essa fonte de hidratação, que dependem de alguma, ou de outra pessoa para se hidratarem, e que podem acabar tendo desidratação severa, e mesmo necessidade de internação. Então a gente tem a maioria dos casos sendo tratado em casa, na sua residência, com a hidratação oral, e uma quantidade muito pequena de casos precisando de hidratação injetável e algum outro medicamento, e raros casos necessitando de internação. Que coisa boa! A partir do momento que a pessoa é contaminada, em quanto tempo ela começa a perceber os primeiros sintomas? Normalmente, nas gastroenterites virais, o período que a gente chama de incubação, esse momento entre o contato com o agente e o desenvolvimento dos sintomas, ele é muito rápido, de 24 a 48 horas. Então, normalmente, a pessoa teve o contato ali com aquele alimento, com a presença do vírus, ou o contato com uma outra pessoa doente, e ele rapidamente acaba desenvolvendo os sinais e sintomas da doença. E, normalmente, também, ela é o que a gente chama de autolimitada, o que é isso? É um período muito curto, que a gente não precisa de grandes intervenções para que a pessoa se recupere. Então, a pessoa precisa ali dessa hidratação, do repouso, por 48, 72 horas, dois a três dias, a pessoa já está completamente reestabelecida, tanto que acabou sendo uma das dificuldades de alguns municípios, porque eles estavam agendando a coleta de material fecal para os exames, e quando essa coleta ia ser realizada ali, dois dias após, a pessoa já estava recuperada, já não tinha mais a diarreia. Então, a gente tem uma recuperação rápida da maioria dos pacientes. Claro que a gente precisa lembrar que cada pessoa vai responder muitas vezes de uma forma individual, e algumas pessoas podem acabar ficando com períodos um pouco mais prolongados, com dor abdominal, com persistência da diarreia, por conta de alteração da própria mucosa do intestino, que ela acaba ficando machucada e diminui a absorção adequada dos alimentos. Então, aquela pessoa pode precisar de uma dieta com restrição, por exemplo, de açúcar, de gordura, por um período maior do que esses dois, três dias, para poder recuperar melhor o seu epitélio, a sua cobertura, a sua proteção da mucosa do intestino, para que ele possa, então, ter o final, cessar completamente os sintomas. E o que a pessoa que está em casa, de repente, está lá com alguém passando mal, com uma infecção gastrointestinal, uma virose dessa, o que ela pode fazer para evitar a transmissão para outras pessoas? Qual a orientação? A base sempre é uma boa higienização das mãos, esse é o ponto crucial, é a forma, as nossas mãos são um grande ponto de interação com o mundo, a gente toca no ambiente, a gente pode tocar em algum objeto contaminado, depois a gente acaba tocando na nossa boca, nariz, nos olhos, que são cobertos por um tecido chamado mucosa, e que esse tecido é um tecido mais fino, onde muitos desses agentes, desses vírus, tanto os respiratórios, quanto esses enterovírus, acabam tendo uma maior permeabilidade, eles acabam penetrando no nosso organismo. Então, esse cuidado com as mãos é muito importante. E aí, lembrando que alguns destes vírus entéricos, eles são um pouco mais resistentes, por exemplo, à utilização do álcool em gel. Então, se você tem, a depender de como é que está a carga desse micro-organismo, se tem presença de matéria orgânica, você só com o álcool em gel não consegue fazer uma higienização adequada. Você precisa daí ter a lavação das mãos com água e sabão para que ocorra a remoção mecânica desse agente, para que ele seja lavado, que ele seja retirado por essa água, por esse sabão, para que a gente esteja, então, com as mãos adequadamente prontas, preparadas, sem nenhum tipo de contaminação. Então, a base, realmente, é a higienização das mãos. Quando a gente está ajudando uma pessoa que está doente, quando a gente está ali os pais trocando fralda dos seus filhos, muito, muito cuidado e higienizar muito bem as mãos. E também, claro, se for possível, dependendo da condição da residência, que a pessoa que está com gastroenterite utilize, preferencialmente, um banheiro exclusivo, porque todo esse ambiente pode acabar se contaminando com o vírus, então, que fique um pouco mais isolado, que utilize um banheiro exclusivo e que haja essa lavação frequente das mãos, tanto pelo doente quanto pelas pessoas que estão convivendo. Um hábito tão simples, rápido e tão eficaz, né? Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora. A nossa equipe preparou aí algumas dicas para você em casa de como se proteger e evitar pegar uma virose e acabar estragando as suas férias, ou seja, os seus dias de folga. Dá só uma olhada. Para prevenir as doenças diarreicas agudas, é importante lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel, especialmente antes e depois de utilizar o banheiro, trocar fraldas, manipular e preparar alimentos, amamentar e tocar em animais. Beber bastante água desde que seja filtrada, tratada ou fervida. Não consumir água sem saber a procedência. Não utilizar gelo de procedência desconhecida. Não consumir alimentos fora do prazo de validade, mesmo com boa aparência. Alimentos deteriorados com aroma, cor ou sabor alterados não devem ser consumidos. Não consumir alimentos em conserva se as embalagens estiverem estufadas ou amassadas. Evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente carnes, pescados e mariscos ou de procedência desconhecida. Embalar adequadamente os alimentos antes de colocá-los na geladeira. Não tomar banho em águas de praias impróprias ou poluídas. Higienizar frutas, legumes e verduras com solução de hipoclorito a 2,5%. Lavar e desinfetar superfícies e utensílios usados na preparação de alimentos. Doutor, a gente viu a reportagem com algumas dicas importantes de como as pessoas podem e devem se prevenir evitar pegar uma virose. Eu queria que o senhor reforçasse a questão da bauneabilidade, como se prevenir a base contaminando com uma água do mar, com água de rios, enfim. Sim, como vimos, as medidas são bastante simples. A gente precisa lembrar de realizar as nossas atividades de lazer, nossas atividades ao ar livre, de esporte, sempre em locais que são adequados, ou seja, que tem água balneável, que os órgãos de monitoramento ambientais indicam para a gente que são locais adequados para que a gente realize essas práticas. Então, a gente precisa ficar sempre alerta a essa questão. E, além disso, outra coisa bastante importante na prevenção, dando sequência a esse assunto, é em relação ao gelo, que muitas vezes a gente esquece, a gente se preocupa muito com a bebida, armazena adequadamente, compra um produto de qualidade, mas muitas vezes a gente depois vai utilizar para refrigerar essa bebida um gelo que foi feito com água inadequada, que não é própria para o consumo humano, por exemplo. A gente vai lá e filtra a água que eu vou beber, mas coloca um gelo que foi feito com uma água não filtrada, não adequadamente processada. e eu vou estar contaminando esse líquido que eu vou ingerir a partir desse gelo feito com água inadequada. Então, muito cuidado, a gente tem que utilizar sempre um gelo com procedência adequada ou utilizar, fazer o gelo em casa com a água adequadamente própria para o consumo humano. Fica esse alerta então bastante importante. Mudando um pouquinho aqui de assunto para a gente encerrar a nossa entrevista, doutor, a gente está aí com o estado cheio, lotado mesmo, praias abarrotadas de gente. Há uma preocupação com relação ao Covid, por exemplo, sendo que a gente ainda está numa pandemia? Sim, excelente lembrança. Então, agora no começo dos quadros de gastroenterite, a gente viu também muitas pessoas com Covid junto que estavam ali com sintomas gastrointestinais. É muito importante lembrar que a Covid também pode dar sintomas gastrointestinais, a gente tem que ficar bastante alerta. Claro que a maioria desses enterovírus que a gente falou, desses vírus entéricos, eles não dão sintoma respiratório, então a diferença vai ser que a Covid, além dos sintomas respiratórios, a dor de garganta, pode acabar tendo sintomas gastrointestinais. Então acaba realmente confundindo, a gente tem essa co-circulação de vírus, eles não se combinam, de cada um vir de uma agência. Tudo junto. A gente acaba tendo aí muitas vezes a circulação de vários agentes ao mesmo tempo, então a gente precisa estar alerta, mas como foi falado agora, a forma de prevenção acaba sendo muito comum entre eles, então cuidados simples de higiene, a higienização frequente das mãos, esses cuidados acabam nos protegendo para várias doenças, por isso que a gente acaba insistindo sempre, mas eles são simples e muito importantes para manter a gente com saúde. Doutor Fábio, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso saúde, por trazer essas informações, esses alertas tão fundamentais para as pessoas, para que elas possam ter suas férias tranquilas, seus dias de folga com saúde. Muito obrigada pela participação. A gente que agradece a oportunidade, é realmente um grande prazer. Grande abraço, bom trabalho para vocês aí. Obrigado. E assim então, vamos encerrando nossa saúde, a você obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho